Crimes contra a vida no Vale do Aço, um homem de 51 anos foi assassinado a facadas na região central de Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Segundo as investigações, os golpes foram desferidos por uma mulher de 37 anos. A gente conversa ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que completa pra gente as informações desse homicídio. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite pra você e boa noite a todos que acompanham o MG Record. Saulo, esse caso aconteceu ontem à noite, segundo informações lá em Santana do Paraíso. As pessoas ficaram chocadas pela dinâmica de como foi esse ataque dentro de um bar. Segundo informações, a mulher de 37 anos, ela passou e viu o senhor Vander Júlio dos Santos, de 51 anos, sentado próximo ao balcão do bar. Ela foi, entrou sorrateiramente, escondendo algo na mão e ao chegar próximo e aproveitou um descuido do senhor Vander e atacou com vários golpes de faca. Ele caiu ali mesmo no chão do bar. Segundo informações, ela saiu tranquilamente e jogou a faca no canto da rua. Isso, as informações colhidas pela polícia militar. Em ronda ali próximo, a polícia descobriu que ela estava na casa de uma amiga dela e não demonstrou problema algum em ter tirado a vida do senhor Vander. E foi preso em flagrante e contou que matou o homem, porque há muito tempo atrás, esse homem fez um comentário sobre uma criança e ela gravou aquilo na mente e pensando em proteger essa criança, ela tomou a atitude de tirar a vida do senhor Vander Júlio dos Santos, de 51 anos. Segundo informações, a faca foi apreendida, a mulher foi presa e conduzida para a delegacia de Santana do Paraíso para prestar outros esclarecimentos. E segundo informações, ela chegou a trabalhar nesse bar, nesse estabelecimento, há muito tempo atrás. E o dono do bar, ao ser questionado pela polícia, ele disse que às vezes ela tinha algum tipo, apresentava alguma falta de percepção. Então, às vezes pode ser isso também, que ela teve um surto e atacou esse homem aí na noite de ontem, lá em Santana do Paraíso. Um crime que chocou a todos os moradores, Saulo.